O desemprego na França cresceu no primeiro trimestre de 2012 e atingiu 10%. A taxa aumentou 0,2% se comparada aos números dos três meses anteriores, segundo dados do Escritório de Estatísticas e INSEE divulgados nesta quinta-feira. Em comparação com o mesmo período de 2011, a taxa atual é 0,4% maior. O presidente francês, François Hollande, fez do combate ao desemprego uma das principais bandeiras da sua campanha eleitoral, na qual derrotou Nicolas Sarkozy no mês passado. O ministro do Trabalho, Michel Sapin, disse nesta quinta-feira que o governo está trabalhando em novas ferramentas para combater o desemprego até o início de 2013.